Essa blitz vai acontecer durante hoje e amanhã e como você disse, é a blitz do bem, viu? Ajude a manter os bares abertos, é o nome da campanha encabeçada pela Abrazel. Inclusive está ao meu lado aqui o presidente da Abrazel, que é o Danilo Ramos, que vai dar mais informações pra gente a respeito de que trabalho vai ser feito hoje e amanhã e de que forma vocês vão tentar aí orientar, desta vez, os clientes sobre a importância de cumprir normas sanitárias. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, telespectadores da Record e equipe. Então, nós da Abrazel estamos fazendo essa campanha para conscientizar os nossos clientes. Nossos bares e restaurantes estão todos empenhados junto com a nossa equipe para cumprir os protocolos e agora a gente está conscientizando os clientes. Qual que é o nosso objetivo? Para que cumpram os protocolos. Usem as máscaras quando for levantar e ir no banheiro, que cumpram o distanciamento entre mesas, não fiquem arrastando mesa, que sigam as orientações da brigada de atendimento dos bares e restaurantes, porque eles estão orientados para poder cumprir junto o cumprimento dos protocolos para evitar a disseminação dos vírus. Agora, nós estamos no setor marista, que é um berço aí, né, dos bares em Goiânia, onde os donos estão tendo uma certa dificuldade em relação aos clientes, né? Exatamente. Como a gente disse anteriormente, as equipes, os proprietários dos bares estão todos empenhados e treinados para fazer esse trabalho. Porém, a gente precisa da colaboração do cliente. Então, a gente está pedindo para o nosso cliente que, se você gosta do bar que você está frequentando, então ajude a manter ele aberto. E a melhor forma de você ajudando a manter ele aberto e manter ele como ambiente seguro é frequentar os nossos bares e cumprir com os protocolos de segurança. O uso de máscara, não arrastar as mesas, ir embora no horário correto, quando a equipe pedir para você fechar a sua conta e ir embora. Você fechar a conta, não querer continuar no bar, não fazer aglomeração nas filas, nas portas dos bares e estar junto com as equipes. As equipes, as brigadas estão totalmente, devidamente treinadas.